Olá minha gente, minha galera, eu sou o Roa1 e está a começar mais um vídeo no canal Billionaire Beats. Vamos fazer mais uma reação e dessa vez trouxemos Alexandre Pires. Alexandre Pires em Angola ouvíamos muito Alexandre Pires. Alexandre Pires é uma das melhores vozes do Brasil, uma voz inconfundível. E devo dizer que esta música você virou saudade, mesmo lá em Angola eu já cheguei de ouvir, você virou saudade. Mas só ouvi a música, agora aqui é o ao vivo, é um áudio, é ao vivo a música. E vamos ver também o vídeo, vamos ver, porque ao vivo não é a mesma coisa. Agora vamos ver aqui como é que é ela cantar ao vivo e essa música, porque eu também gosto dessa música. Mas vamos curtir com esse ao vivo, qual é a reação que vai nos trazer, ok? E por isso, por que trouxemos Alexandre Pires? Porque Alexandre Pires, eu respeito, ele canta bem, tem boas letras e já trouxe aqui vários músicos. Não podia não trazer Alexandre Pires, isso até, isso não pode. Isso é um crime que eu estou a cometer, só estou a trazer até o Alexandre Pires agora. Então vamos curtir Alexandre Pires, ok? Já se inscreveram no canal, já deixem o seu like, vamos lá curtir. E aí? 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 Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente tem que seguir a trilha do amor Prazer Lula cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sempre com sua palma Me pedindo pra fazer Amor sempre conceito Sem a vida do direito Solucrando no meu dedo E peneirando de lançar Agora vem me dizer que é melhor E esquecer que o amor Pra você foi uma simples condição Me diz o que é que eu faço Com esta insolidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foto de noite Ela pode insistir O meu coração Quer você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com esta insolidão Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Sandra Pires é mal O meu coração Quer você aqui Olha o show Sandra Pires é canteiro completo E dança e tudo Olha você virou O que é que eu faço O que é que eu faço É Ai Ai Tá doce É Eu fui me envolvendo Entretando sem sentir As fotos Fui acreditando Nas promessas que houve O seu humor era befeito Onde pura cristalina Explodia Drenalina Pois igual nunca vi Era noite Era dia Era tudo maravilha Gente Amor Muito prazer Amor Amor Sempre é por sempre Amor é do direito Agora vem me dizer Que é melhor Eu te esquecer Que meu amor Pra você Foi uma simples notícia Vai Me diz o que é que eu faço Com esta insolidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É louvado de insistir O meu coração É você é que Me diz Me diz Me diz O que é que eu faço Com esta insolidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É louvado de insistir O meu coração É você é que Você virou razão Virou paz Virou prazer Me trouxe Toda ilusão Me convidou Obrigado Floriva Obrigado meus inscritos Vamos festejar Alexandre Pinhas É festa Você virou razão O meu coração Quero você Aqui Uau Tchau Tchau É Obrigado Floriva Alexandre Pires Olho topo do Alexandre Pires Você que está nos assistindo Neste momento Sim Fala Mais uma Mais um encontro Tem mais Tem mais Tem mais Alexandre Pires Obrigado Obrigado Brasil Obrigado mundo Até a próxima se Deus quiser Obrigado Floriva Uau Alexandre Pires É energético Quem gostou Quem gostou Quem gostou Pode bater palma Que nós vivemos de palma Uau Alexandre Pires Eu te respeito Você também é rei É rei do Brasil Sim senhora Alexandre Pires É rei É rei Valeu Jorané Valeu A fortuna Visitor do Brasil Um beijo Valeu Um beijo Vai do mesmo Péio Uau Meu Deus É emoção Eu gostaria de estar aí Neste show Se eu daqui Senti uma energia Muito grande Se tivesse então Aí É Esse show é Ai 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 Alexandre Pires É Ah meu Deus Vocês viram isso Ao vivo É muito É muito Talento Para uma só pessoa A banda Todo em dia Tocaram muito bem Deram um show De bolas Eu já tô ficando chateado Com as publicidades Aqui Tô muito chateado Com você Esse meu computador Tá ficando muito Você tá me faltando Respeito Computador Não tá resolvido Eu tô aqui a falar Aqui com o meu pessoal Você só quer já Pô publicidade Vou te dar na cara Tá gozado Ok Já Já pessoal Eu Alexandre Pires Eu Com esse Show ao vivo Fiquei hipnotizado Muita adrenalina Muita emoção Eu gostaria de estar aí Nesse concerto E nesse show Foi mesmo show Já Gostei Se inscrevam no canal Se querem mais Alexandre Pires Escreva Já Porque eu respeito Alexandre Pires É pai grande É mesmo Pai grande É rei também No Brasil Ele tem Seus fãs Do seu lugar Tchau